Meninas, hoje eu vou gravar um vídeo de presentinhos de Natal Deixa eu colocar, porque eu vou gravar pelo meu celular, né? Porque tá difícil, minha câmera Então eu vou gravar, ui! Pelo celular mesmo Então meninas, isso aqui foi todos os meus presentinhos de Natal E eu vou gravar pra vocês, mostrando o que eu ganhei, o que eu comprei Vou começar pelo presente que eu ganhei da minha mãe Eu ganhei da minha mãe esse grill Eu já tava querendo, eu não tinha E como eu faço dieta, faço academia, ele é muito, muito, muito bom E eu tô usando bastante ele desde quando eu ganhei E ele é assim Um pequenininho assim Eu gostei muito Esse foi o presente da minha mãe Eu ganhei logo no comecinho do mês Então eu já estou usando muito Segundo presente foi da Pontal Eu ganhei do meu amor várias sapatilhas e sapatinhos Eu também já tô usando Eu ganhei essa aqui Eu usei tanto ela quando eu ganhei Que ela começou até a abrir aqui, meninas Ela não é de boa qualidade Então É mais ou menos Mas Eu colei, tô usando assim mesmo Então ganhei esta Ganhei esta rasteirinha Muito linda Dourada Também tô usando bastante Agora no verão Adoro usar rasteirinha Ganhei esta aqui Que é muito, muito linda De strass com Ela é toda de strass com ursinha Muito linda Foi meu amor que me deu Foi assim Ele me levou na loja Eu acabei escolhendo o que eu queria E Essa daqui Eu nem usei ainda Que ela é da Zag Essa marca aqui E aqui dentro ela é bem fofinha E tem um lacinho Bem bonitinha Bem confortável Mas eu não usei ela ainda Ganhei esta Ganhei esta daqui Que eu já usei Dourada Com esse Negócio dourado aqui Não ganhei Isso aqui foi na pontal Que eu ganhei Outro sapato Que eu ganhei Foi essa sapatilha da moleca Que foi da Marisa Eu ganhei ela da Marisa E ela é da moleca Nude Com lacinho Também já usei Muito Confortável Ganhei do meu amor Essa champanhe É um espumante Sem álcool Porque Eu não tomo nada alcoólico Vocês Já sabem Ai E eu ganhei Eu amei É linda A Penélope Tá fechadinha Talvez eu vou abrir Num Num reveillon ela Ainda não sei Do meu amor também Eu ganhei Lá na Kaidu Aqui não tá o nome da Kaidu Mas foi lá na loja Kaidu Eu ganhei esta bolsa Rosa Linda Enorme Gostei muito Muito dela Tem esta alça Aqui Ou assim Eu uso dos dois jeitos Por isso que eu deixo a alça aqui E eu amei Amei assim Porque dá pra me carregar Muita coisa Ela tem duas repartição Bem grandona Eu tô usando muito E eu amei esta cor Eu ganhei do meu amor Esta bolsa Eu ganhei do meu amor também Esta bolsa estilo carteiro Cinza com os detalhes aqui Prata Muito linda Assim Ela não é tão espaçosa Mas Eu achei ela linda 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 Ganhei dele Ganhei Esta bolsa Eu Eu já contei pra vocês Eu não sei se eu contei Em algum Algum vlog Alguma coisa Ai gente Deixa eu clarear Este quarto Que tá muito escuro Então meninas Eu não sei se eu comentei Com vocês Que eu adoro a Barbie Tudo que é da Barbie É meio que um trauma De infância Porque Minha mãe sempre prometia Que me dá uma Barbie Se eu Passasse de ano E toda vez que eu passava Ela nunca tinha dinheiro Pra comprar a Barbie Pra mim Então eu ficava um pouco frustrada E Eu sempre recortava De revista De Qualquer coisa que eu achava O nome da Barbie E O logotipo Então Eu amo Então todo mundo que me conhece Sabe que eu adoro a Barbie E Não a boneca em si Mas o nome e o logotipo Que eu acabei Gostando E Meu amor Me deu essa bolsa Da Barbie Que ela é linda Tem uns nominhos E Eu uso pra ir pra academia E ela é linda Tem um B De Barbie Aqui Eu não acho infantil Eu acho muito delicado Eu acho como uma bolsa qualquer Mas é da Barbie Eu gosto Aí ele me deu essa bolsa E ela é linda Ela tem sapatinho Cabecinha Diamante Ela é muito fofa Ele me deu essa bolsa De presente E eu ganhei Essa necessaire Uma promoção Que eu já fiz Até um vídeo Mostrando o que tem Na minha necessaire E Não sei se eu liberei Mas acho que sim Acho que não Ainda não E Muito linda Escrito Barbie E já tá cheio de coisa Porque eu já estou usando Já tava na minha bolsa Aí eu ganhei também Na Mary Kay A base da Mary Kay Que todos vocês sabem Que eu adoro A base Ganhei Ganhei Nas cedilhas Eu ganhei Esse sutiã Tomara que caia Que ele vem calcinha Muito bom Esse aqui De oncinha Muito fofinho E eu ganhei um de florzinha Que eu tô usando No momento Na cedilha Esse aqui foi o que comprei Aí aqui Eu comprei Essa agenda Pra me carregar na bolsa Só que eu coloquei O nominho da Barbie Coloquei uns lacinhos Mas ela não é da Barbie É simplesinha mesmo Pra anotar coisas Do dia a dia Que às vezes eu esqueço Então eu acabo usando Bastante a agenda Comprei essa E Comprei esse 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 suporte de celular Esse tripé pra celular Só que não coube O meu celular Porque ele é grande É um Moto G2 Então não coube Mas coube a minha câmera Direitinho Aqui então Tranquilo Eu ganhei Esse Da Pamela Esse Removedor de maquiagem Foi num Comecinho do mês Ganhei Ganhei Da Margarete Obrigada Margarete Beijo Esse creme Pras mãos Da Avon Ganhei Esse batom Da Natura Uma cor linda Tipo Nude Bem bonito Muito lindo Esse batom Comprei Esse pentinho Pra me carregar Na minha bolsa Aí como eu tô fazendo O curso de CFC Que eu tô tirando Um carto Precisava de um caderno Aí eu comprei Esse aqui Da Barbie Tem essa gatinha E ela é toda peludinha Muito fofo Essa gatinha De oncinha E aí eu adoro Aí aqui tá as coisas Do curso E dentro É assim E a página É assim Ó Escrito Deixa eu pegar Uma página Em branco Escrito Barbie Muito fofinho Esse aqui Eu comprei Esse daqui Pro curso Aí da Boticário Não Aqui não tem Coisas da Boticário Eu só usei Essa colinha Mas aqui São Outras coisas Que eu ganhei Ganhei esse batom Da Saison Do Daír Muito lindo Já até postei foto Lá na Na fanpage Gente Dá pra abrir Eu adoro Os batom Da Saison Aí Ele vende Meninas Ele Até Vou deixar o link Aqui embaixo Do facebook Dele Ele é esse Vermelho Lindo 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 Eu amei Muito obrigada Daí Pelo presente Ganhei Do Adilso Esse é bonito Do Jequitinho Esse aqui Eu ganhei E esse Bem cheiroso Ganhei Esse aqui Da Pamela E Essa Báscara Que Esse creme Da Avon Os dois Esse creme Aqui Da Victoria Secret Uma máscara Também ganhei De presente Não Esse aqui Não foi presente Esse aqui Eu comprei Meninas Aí eu comprei Esse esmalte Lindo Da Impala Aí Da Boticário Ai Esqueci De pegar Um Sabonete Líquido Que tá lá No meu banheiro Da Boticário De Amigo Secreto Eu ganhei Esse sabonete Lá da Academia Foi uma Uma menina Que me tirou Eu já usei Um Muito cheiroso E um íntimo Um sabonete íntimo Também eu ganhei Só que tá lá No meu banheiro E eu tô usando E tô amando E eu ganhei De presente Do meu amor Esse Egeo Né Todas vocês conhecem Eu já tô usando Ganhei no mês passado E já estou Usando E da Avon Eu comprei Esse copo Da Barbie Porque eu tinha um Só que eu coloquei Eu fiz gelo E eu tinha saído E aí minha filha Começou a chacoalhar E rebentou Aqui embaixo Eu comprei outro Bem fofinho Eu ganhei Esse Essa colônia Aqui Da Da Barbie Aqui Ela é linda Vem com Essa Sainha aqui Bem fofinha Até postei foto Muito linda E daí Ela vem com a cabecinha Que eu adoro Esse logotipo E veio Com um esmalte Que eu já até Fiz minha unha Postei foto Lá no Instagram Esse aqui Esse aqui eu ganhei Minha filha ficou louca Né Mas aí eu falei Pra elas Que eu vou comprar Pra elas Esse daqui Mas esse aqui eu ganhei E esse aqui é meu Eu comprei Essa blusinha Rosa Não usei ainda E ela tem Esse laço Aqui Maravilhoso Nas costas E abertinha Assim Linda 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 Comprei Essa daqui Essa aqui eu já usei Camisetinha Básica Mas a estampa Dela é muito Fofa Tá bom